Fala Pacholada, tudo certo? CT presidente Luiz Carvalho, o Grêmio treinou por aqui hoje com portões abertos, pudemos participar e assistir todo o treinamento do Grêmio, que treinou com os reservas depois da vitória muito boa em cima do Atlético Paranaense, 2 a 0, o Grêmio encaminhando vaga com os dois pés aí na final da Copa do Brasil. Quem falou pra gente hoje aqui foi Léo Moura, ele que deve participar do jogo do final de semana, do sábado contra a equipe do Palmeiras, confere aí o que ele falou pra Pachola. Léo, esse jogo do brasileiro pra vocês tá sendo encarado, digamos assim, como um estágio pros próximos jogos contra o Palmeiras? Ou vocês vão ter que realmente fazer aí uma distinção totalmente diferente, é outra competição? Ou realmente dá pra saber o que pode acontecer nas outras partidas, tirando como base o brasileiro? Uma outra competição, mas a dificuldade é grande, como dos jogos de mata-mata, né? Vamos encarar uma equipe muito forte, que tem um plantel muito forte também, mas a gente tem que ter consciência que a gente precisa pontuar dentro de casa, pontuar nesse brasileiro, até porque caminhar no topo das três competições a gente sabe que é um pouco mais complicado, mas a gente precisa pontuar, e vai jogar contra uma equipe forte, que tá buscando o título do brasileiro o tempo todo, então a gente tem que, em casa, vencer aí pra nos dar tranquilidade maior pra depois dos mata-mata. Léo, tu falou aí que tu usa a tua experiência também pra deixar a gurizada mais solta, falar alguma coisa relacionada a fora de jogo, brincar um pouco. Fala um pouquinho do Matheus Henrique, que ontem, mais uma vez, claro que ele vem fazendo isso quase todos os jogos, mas ontem, mais uma vez, fez um jogo de profissional de dez anos de casa. Como que é a relação com o próprio Matheus e, querendo ou não, quais são as orientações que a gurizada ainda tem pra dar pra ele, porque parece que não tem muita coisa mais? Não, o Matheusinho é um... A gente sempre brinca com ele que ele é craque, né, cara? Então, muito se falou quando o Arthur foi embora, que esse difícil apareceu outro, mas rapidinho já apareceu outro, né? E mesmo com pouca idade, você vê a experiência dele jogando dentro de campo, um moleque que disputa todas as bolas, não tem bola perdida. E é difícil tomar a bola dele, né, quando tá com a posse de bola. Então, é um jogador que com certeza vai ter muito sucesso aí, um jogador muito importante pra nossa equipe. E ele com a molecada dele ali, eles estão sempre brincando, um sempre cobrando do outro. E a gente também procura sempre mostrar o caminho que eles devem seguir, porque a gente sabe que quando uma meninada começa a ter sucesso, é normal que a cabeça dá uma viajada, mas ele é um menino diferente, assim como o Jean, o Pepe, são meninos que têm os pés no chão e sabem aonde querem chegar. Então, a gente fica feliz de ter esses jogadores no plantel que só nos ajudam. Tá aí, então, o Léo Moura falando pra gente a respeito dessa partida, falando também do Matheus Henrique, ele que é um guri que realmente parece que não sente o peso da camisa do Grêmio. Tá jogando demais esse nosso guri, é os guri, como eles falam. Certo? Falei o nome, então, de Microsul, Grifes, a casa que veste, o Renato Portaluppi, também a galera da Pachola, e também os meus amigos da Autotec Service, cuidando dos carros da Rádio Pachola desde 2019. Certo? Gabriel Laugues, indireto do CT Presidente Luiz Carvalho, pro dia do Grêmio. Tchau!